E o ventos passará o título imprescindível, o título apódio da decisão de ser a nota com o salário da Remi, e se te veu, vai lá, tem o ventos. Estou em casa, vou descer, e não vou descer. O mais melhor que você descer de ver o pê-lo. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa.